As igrejas são conhecidas como a Casa de Deus para nós que somos cristãos. Um lugar onde Jesus é louvado. Hoje em dia existe a religião do cristianismo, que é predominada por católicos, evangélicos e vários outros tipos. Todos nós sabemos que a Casa de Deus é totalmente protegida dos males, no caso, demônios, assombrações e aparições. Seja lá o que for, a Casa de Deus sempre é protegida. Porém, existem alguns eventos muito assustadores que aconteceram na igreja, que deixaram pessoas chocadas e é isso que nós iremos ver aqui hoje neste vídeo. Meus amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, quero te pedir assim, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações e não esqueça de deixar o joinha para esse vídeo. Sou grato a todos os novos inscritos, estamos chegando a 70 mil. É claro, esse mês passou mais de 2 milhões de pessoas aqui no canal. Queria pedir assim, todos que entrar aqui no canal para assistir algum vídeo, se você gostou do vídeo, deixe o joinha e se inscreva aqui no canal. É uma satisfação enorme ter vocês aqui junto de nós. Bora ver 6 eventos assustadores que aconteceram dentro de igrejas. A praga do Egito foi um evento que aconteceu há milhares de anos atrás. Dez pragas que foram jogadas contra a faraó e a população egípcia. A praga mais conhecida de todas sempre foi a dos insetos. Milhões de insetos invadiram e atacaram as lavouras, comeram tudo e fizeram um baita de um estrago que durou 7 dias. Pois bem, amados, uma coisa muito estranha acabou acontecendo em uma igreja do Peru. E durante o culto, simplesmente a igreja foi invadida por milhões e milhões de formigas. No exato momento do culto. Gente, foi algo assustador. Entraram tantas formigas que a maioria dos fiéis saíram de lá de dentro correndo. Só ficou ali as formigas tentando acompanhar o culto, obviamente. E o mais bizarro de tudo, gente, é que essas formigas estavam apenas dentro do terreno da igreja. Exatamente no limite onde acabava o terreno da igreja, não tinha mais formiga. Só estavam na igreja. Você lembra que lá atrás eu falei que as pragas do Egito duraram 7 dias? E essa praga que aconteceu nessa igreja durou exatamente 7 dias. Quando completou o sétimo dia, todas as formigas saíram por um buraco e foram embora e nunca mais viram elas. O Papa Francisco é o maior representante da igreja católica. E ele sempre sai para visitar alguns lugares, desfiles, apresentações, abençoando alguns fiéis. Porém, foi durante um desses momentos que ele foi abençoar um fiel que uma pessoa conseguiu filmar uma das coisas mais bizarras que já aconteceu. O homem deficiente estava numa cadeira de rodas e o Papa Francisco foi abençoar ele. Porém, assim que ele chega próximo do homem, o Papa foi cumprimentar ele, foi falar algumas palavras a ele. E de repente colocou a mão sobre o homem e o homem parecia que estava sendo exorcizado pelo Papa Francisco. E realmente, muitas pessoas acharam isso bizarro. Será que realmente o Papa exorcizou esse cadeirante? Está aí uma pergunta que não quero se calar. Um dos momentos mais sagrados da igreja católica é o momento onde o povo toma a hóstia. Isso significa o corpo e o sangue de Jesus Cristo durante uma missa. Uma cena muito bizarra acabou sendo gravada. Simplesmente estava rolando uma missa e no exato momento de servir a hóstia para os fiéis, a câmera começou a capturar algo muito estranho. A câmera começou a capturar o exato momento em que a hóstia começou a frutuar e se mexer. Não existia nenhuma pessoa ali encostada nela e não tinha possibilidade de estar frutuando ou mexendo. Muitas pessoas que estavam ali na missa afirmaram ter visto um fantasma lá do lado de trás. Como vocês podem ver, no lado direito tem como se fosse uma porta. E naquela porta algumas pessoas chegaram a dizer que viram um fantasma. E talvez esse fantasma poderia ter feito isso. Alguns fiéis estavam fazendo uma live no Facebook e mostrando uma igreja lá do México que estava abandonada. Essas pessoas estavam simplesmente fazendo uma live tentando arrecadar um dinheiro para tentar reformar, reabrir a igreja. Só que um fato que ficou marcante nesta live, do nada apareceu uma voz pedindo ajuda. Parece que essa voz estava pedindo ajuda meio triste. E mulheres obviamente foram atrás para tentar saber o que realmente estava acontecendo. E a voz parecia de ser uma voz de uma criança. E aí as pessoas foram, andaram, vasculharam e olharam o altar, debaixo do altar e todos os lugares que supostamente poderia ter alguma criança. E somente deu para ouvir os gritos e nunca apareceu nenhuma pessoa ou criança. Todo o povo achou que se tratava de algum fantasma que estava ali naquele local. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Todos nós sabemos disso, é claro. E três dias depois, ele ressuscitou. Uma igreja em Joanesburgo, na África do Sul, acabou realizando uma das coisas mais bizarras que você vai ver aqui hoje. Um padre ou um pastor, eu não sei qual igreja que se trata na verdade, se é evangélica ou católica, acabou ressuscitando um homem dentro do caixão. O fato interessante é que pessoas não acreditaram nisso. Somente os fiéis que estavam ali e as organizações religiosas foram atrás desta igreja. Ao chegar neles, eles falaram outra coisa que aconteceu. Não que o padre ressuscitou. Falaram que ele simplesmente já tinha sido ressuscitado e o padre só estava levantando ele do caixão. Essa igreja, pelo menos que eu sei, ela foi fechada, porque de acordo com as organizações religiosas, estavam usando isso para enganar as pessoas mais pobres da África. Uma imagem muito assustadora que circula na internet é de um pastor que foi fotografado. Essa foto em questão foi tirada para poder registrar o momento em que ele estava fazendo ali um culto. Porém, ninguém viu nada no exato momento em que estava acontecendo o culto. Mas depois que acabou o culto, eles foram olhar nas imagens e encontraram aquele demônio na porta da igreja. Ninguém sabe de onde é esta foto, mas esta imagem ficou registrada que um demônio estava atrás da porta desta igreja. Dá para ver que no meio as pessoas não viram ele ali com o olho nu, porque ninguém estava olhando para a porta, nem mesmo o pastor. Eles estavam fazendo o culto deles e ninguém, e é claro, se alguém tivesse visto isso, sairiam correndo com certeza. É fundamental lembrar que a Bíblia nos ensina a discernir todas as coisas e, é claro, reter aquilo que é bom. Enquanto a Bíblia reconhece a existência de forças espirituais, tanto boas quanto más, ela também nos adverte a não sermos enganados por falsos profetas ou sinais. A presença de milagres ou fenômenos sobrenaturais não é por si só uma validação de sua origem divina. A Bíblia também nos ensina que Deus é um Deus de ordem e que tudo o que acontece em um ambiente de adoração deve ser feito de maneira ordenada e compreensível. Portanto, é essencial abordar tais eventos como esses com cautela, buscando, é claro, a orientação e a sabedoria das Escrituras para interpretar o que realmente está acontecendo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, compartilha e, é claro, deixe o joinha para esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Peraí, rapidinho! Irmã, se o teu cabelo está assim, assim, assim e assim, transforme o teu cabelo ainda hoje. Chama agora a minha esposa no zap e conta o seu problema que ela vai te dar a solução.